Fui dando porrada, quebrando tudo, te rebaixando, ele defendendo e o povo gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor, pois quem ama tanto ciúme, muito transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo, mas me perdoe por favor Mãe, me chame de volta, me dê outra chance de provar que me arrependi Mãe, diz que não importa, que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Todo dia do meu quarto, eu a vejo mais bonita Primeiro grande estouro, né? Se arruma e se pinta de sal Mas um dia de sufoco, eu na rua quase louco, pensando nela Na cabeça a tua imagem, no meu peito uma vontade de ser o homem dela Eu de volta do trabalho, vou de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Solitão, quando uma luz se apaga Eu de novo em casa, morrendo de amor por ela Solitão, que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela De repente essa paixão que nos envolve Não faz bem nem pra você e nem pra mim Manda ela aí É que a gente já passou por isso antes Foi legal, mas como sempre teve fim Sei de cor e salteado essa história Você briga e por ciúme vai embora Quando se sentir sozinha você chora Telefona e me procura toda hora Vá embora E agora é cada um em seu caminho Chorando eu vou ficar aqui sozinho Lembrando as alegrias do passado Vá embora E leve nossos planos de um futuro Não vou te procurar Eu te asseguro De hoje em diante estamos separados Meu Deus, o céu tá me dando uma coceira Não sei onde Coceira de bem querer Como se o sol Plena dez horas da noite amanhecesse Se estou perto de você Nosso chamego é um pecado Escomungado Que Deus viu e não desfez Eu quero mais É saciar a minha sede Em teu gosto De mel e mar Queimando uma água Solidão, tristezamento Na fogueira dos desejos E o coração vai se abrindo Renascendo Conjugando o verbo amar Meu Deus É Virou meu coração Todinho pelo avesso Vem arrumar meu peito Que a saudade mora no mesmo endereço Vai, gravei É Se essa vida de cão Só lhe faz sofrer O remédio é beber O remédio é beber Se essa vida de cão Só lhe faz sofrer O remédio é beber O remédio é beber Se brigar com a namorada Beba pinga misturada E se brigar com a mulher Beba pinga na colher Quem dá amor e não recebe Mistura todas e bebe E se alguém lhe faz sofrer Beba para esquecer Incrível Vai ser bom pra mim E melhor pra você A gente não se parece nada Duas metades trocadas História que ninguém contou Somos a flor e o espinho Ficamos nos sonhos sozinhos Num sono que não despertou Ninguém perde o que não tem O amor vai e outro vem Você teve o meu corpo Não tocou meu coração Insistir no mesmo erro É viver em desespero E não tem solução Te avisei diversas vezes Nosso amor corre perigo Mas viver jogado ao chão Era teu objetivo Não adianta fazer cena Por você sentir amor Hoje sinto pena Tô dando fama Tô dando fama Viola que chora do rio O peito magoado Sofre também como eu Seu lamento é de dor Viola eu também já no canto Como no passado E o nosso céu estrelado Não tem esplendor Viola que traz poesia no seu ponteado Chora comigo baixinho Sem entender Porque é que o luar Já não é um luar prateado Porque restou no mundo Só eu e você Isso aqui Naquele disco do Carlos e Alessandro Que o Leandro ajudou a produzir Faz a façada No trem que vai pra Araguari Porra! Eu partia de Goiânia Com destino a Uberlândia Eu te vi Te conheci Viajei o tempo inteiro Ao teu lado e fui feliz A esse triângulo iluminei O primeiro é demais Foram muitos dias Tão juntinhos de você Eu não esperava Ver você me abandonar Seja onde estiver Vou te buscar Fui em patrocínio Passos e Coromandel Onde andaria O meu pedaço de céu Fui a Uberaba E tu e o Taba E não achei Só Deus é que sabe O que eu passei No trem que vai Boa demais! É o Leonardo Primeiro disco no disco do tempo É, no disco do tempo, né? É, no disco do tempo 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 do